O Ximokubinai Kutuburro Ketai Hare Paskurile Mele Nare Maulana Ketahai O Ximokubinai Kutuburro Ketahai Paskurile Mele Nare Maulana Ketahai O Ximokubinai Kutuburro Ketahai O Ximokubinai Kutuburro Ketahai O Ximokubinai Kutuburro Ketahai O Ximokubinai Ketahai O Ximokubinai Ketahai O Ximokubinai Ketahai Hájar, bájar, hájar, atrai, hájar, bájar, hájar, bájar, hájar, atrai, ganel, chokku, kuhila, zai, mundia, por, asol, madras, hai Kukui, kan, nadia, kusit, hai, mundia, por, asol, madras, hai Hájar, bájar, hájar, atrai, mundia, por, asol, badra, atrai, mundia, captivity, hai Música Música